Estamos de volta com o programa da comunidade, eu quero mandar um abraço bem apertado, não muito apertado, que a gente não pode espremer muito ele ainda, para o Ricardinho, Ricardinho que ontem não estava entre nós, estava meio ruizinho, mas hoje ele está aqui, né Ricardinho? Mas a gente tem que abraçar ele com o gado, porque se apertar muito não pode, não dá certo. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá fazer comida gostosa? Sabe aquela dica da comida assim, para deixar a carne mais macia, o arroz mais soltinho? É com miolo. Então olha só gente, você que está aí do outro lado, agora a gente vai falar de cozinha. O problema às vezes é a trabalheira que dá, né? Que marca comprar, que ingrediente usar, quanto tempo deixar no forno, frango e por aí vai. E é muita complicação. E para agilizar o processo só tem uma solução, coisa boa e prática, feito vinagre. Minhoto está aqui, olha. Quer uma dica? Frango é bom, mas tem aquele cheiro forte, né? Que incomoda um bocado, se não for bem tratado, não for bem temperado. Pois é. Esse cheiro sai de vez em apenas alguns minutinhos de molho no vinagre minhoto. Daí é só preparar sem aquele cheiro forte, chato e conveniente do frango. E depois você vai saborear mais uma refeição deliciosa. Agora a gente quer saber o seu segredo na cozinha. Vai lá na página da Minhoto no Facebook e compartilha com a gente como o vinagre minhoto tem deixado sua vida muito mais prática e mais saborosa. Você conta um segredinho e a Minhoto te responde com outro segredinho. Tempere com carinho, tempere com o Minhoto. Você que tem do outro lado, a gente fala de minhoto, fala de comida e não evitava dar aquela fome, a gente pensa logo na dieta, né? E pensando em dieta, o melhor já me lembro do pessoal do Manaus mais saudável. Como é que eles estão, hein? Você que tem do outro lado, tá se perguntando, e aí, será que eles estão emagrecendo mesmo? Teve a segunda pesagem de todo mundo que tá competindo pra ver quem perde mais peso e perde mais percentual de gordura do pessoal que tá concorrendo no Manaus mais saudável. E a gente vai ver como é que foi. Põe aqui na tela pra mim. A balança pode ser uma grande inimiga pra muita gente, mas aqui esse medo passa longe. Com o programa mais saudável, Franco, que é um dos competidores e ganhou o primeiro lugar na segunda pesagem, já perdeu 22 quilos. A gente experimenta essa qualidade de vida melhor, a gente não quer parar de ter isso, né? Então, o meu objetivo, ainda faltam alguns quilinhos pra chegar nele, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá. E a Camila acompanha todos os dias o progresso do marido nessa batalha contra o peso. Ele mudou muita coisa, assim, em relação ao organismo, em relação ao dormir, em relação à disposição dele diária, né? Então, assim, é bem intenso o nosso trabalho, o trabalho dele. E são dois restaurantes, ele mexe com comida, né? Então, isso também já é um agravante. Mas, assim, ele tem sido muito disponível, ele tem sido, eu digo assim, que a mente dele tá boa, né? Cerca de 80 pessoas fizeram a pesagem nesse domingo. Essa é uma forma de incentivar os participantes a continuarem focados até chegar o dia dos resultados. Maria Araújo, o mesmo de 12 quilos, 235! Durante 90 dias, os alunos têm o desafio de se manterem firmes nos exercícios e dietas. E com esse incentivo, Everton já emagreceu 12 quilos. Hoje já consegue até fazer atividades que antes nem imaginava que iria conseguir. Estava ontem na academia mesmo, percebi que consegui chegar a 13 minutos correndo, coisa que não sei nem quanto tempo faz que eu não fazia isso. E já consigo fazer alguns exercícios que antigamente eu não conseguia. Pois é, aqui cada um precisa vencer suas dificuldades. Gabriela até decidiu mudar a sua rotina para se dedicar à saúde. Eu mudei minha rotina de trabalho, né? Então eu pedi licença do trabalho para poder me dedicar a isso, porque é muito desgastante, né? Então eu precisava abrir mão de alguma coisa e estabelecer prioridade e escolher minha saúde nesse momento. E aí deu tudo certo. É muito cansativo, obviamente, mas está valendo cada minuto. Até agora, todas as pessoas juntas que participam do programa já perderam cerca de 800 quilos. E até a última pesagem, o objetivo é que seja eliminada uma tonelada de gordura. Eu estou surpreso com os resultados, né? Porque realmente eles estão se esforçando muito. Não é fácil você sair do sedentarismo, como eles têm saído, e fazer uma alimentação adequada, porque a nossa equipe de nutricionistas é uma equipe fantástica. Então, assim, não tenho dúvida que nós vamos atingindo essa meta. Os melhores colocados ganharam premiações. A próxima pesagem será em maio. Todos são maravilhosos dessa equipe do Manaus Mais Saudável. O Marcelo, a Bárbara, todos os nutricionistas, os preparadores físicos, as academias, todas essas pessoas voltadas, não é para a estética. É importante dizer aqui, o Manaus Mais Saudável não está preocupado com a estética, ele está preocupado com a saúde, com a qualidade de vida, com o dormir melhor, com o viver melhor. A estética é uma consequência, né? E inevitavelmente quem fica mais magro fica, se sente melhor, tem mais conforto na vida, tem mais tranquilidade no coração e fica... O coração agradece, né? Porque quando a gente está acima do peso, o coração fica sobrecarregado. Você imagina o que é um coração bombear sangue para um corpo de 60 quilos com 1,50 m e bombear sangue para um corpo de 90 quilos com 1,60 m. Ele vai se esforçar mais, vai se desgastar mais, e é por isso que vem as doenças cardíacas, vem os problemas cardíacos, e a gente precisa ter esse controle. Quem come com qualidade, come menos, vive mais. Isso aí já é comprovado, tá? São 11 horas e 30 minutos. Por falar em comida, esse... Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade... Ah, sim! O diretor vai me dar os 10 colocados, não é isso, diretor? Vai me dar o nome dos 10 colocados nessa segunda pesagem. Ainda falta uma, hein? Vamos lá, os meninos. Décimo lugar... Sandro Lopes, do CTL. Perdeu 10 quilos. Parabéns, Sandro. Sid Newton Jr., nono lugar também do CTL. Perdeu 12 quilos. Oitavo lugar... O Everton. Nosso Everton, nosso motora. Lá da Atenas. Everton, perdeu 12 quilos. Parabéns, Everton. Sétimo quilo. Sétimo quilo já, sétimo lugar. O Eber. O Eber é da Fit1, perdeu 13 quilos. Parabéns, Weber. O Raimundo Andrade, do Uso Faol, perdeu 13,5 quilos. Está no sexto lugar. Quinto lugar... Alejandro Carioca, perdeu 15 quilos do CTL. Quinto lugar... Quarto lugar... Roberto Lessa, perdeu 16 quilos. É da Fit1. Quarto lugar. Terceiro lugar... Virgínio Nascimento, do Ducas. Perdeu quase 17 quilos. Terceiro lugar... Segundo lugar... Jonatas Eduardo, perdeu quase 18 quilos, também do Ducas. E o primeiríssimo lugar... Antônio Franco, perdeu 23 quilos em dois meses. Agora a gente passa para as meninas, porque as meninas também tem que ser... As meninas também precisam ser aqui homenageadas. Décimo lugar... Amanda Pereira, perdeu 10 quilos em malha na Fit1. Nono lugar... Terezinha Alencar, perdeu 11 quilos, também é da Fit1. Oitavo lugar... Lessey... Lessey... Glessen, perdeu quase 17 quilos. Sétimo lugar... Ela é da Ducas, a Glessen. Sexto lugar... Sétimo lugar... Indira Cristina, perdeu 12 quilos do CTL. Sexto lugar... Antônia Suzane, perdeu quase 12 quilos e meio. Qual é a Academia? Da Atenas. Parabéns, Suzane. Qual é o lugar dessa Josilene? Já estamos no quinto? Quinto lugar, Josilene Silva. Da Ducas, perdeu... Quase 12,800... Quase 13 quilos. Quarto lugar... Quarto lugar, Josiele Oliveira. Perdeu 13 quilos da Usifol. Valdicili. Perdeu 16 quilos também em malha na Usifol. Segundo lugar, Maria Araújo. Perdeu 18 quilos e 200 da Fit1. E o primeiríssimo lugar... Gabriela Santos, 19 quilos do CTL. Parabéns a todos vocês, guerreiros! Guerreiros que nessa segunda pesagem estão entre os 10 que mais perderam peso, né? A final vai ser em maio. Então tem abril inteiro, tem abril inteiro aí pra poder recuperar o pessoal que não ficou entre os 10, hein? Vamos lá, bora se recuperar aí, hein? Tem um mês inteiro e um mês dá pra fazer muita coisa ainda. 11 horas e 34 minutos. Por falar em comida, a gente pensa logo... Eu já penso logo em peixe, porque só que como na minha vida, né? Só como peixe. E a boa notícia que a gente vai trazer agora é que a época do defeso acabou e os pescadores podem voltar pro rio pra poder pescar. Essencialmente nesse mês que tem a sexta-feira santa e que muita gente acaba comendo só peixe. E é imprecedível que tenha peixe no comércio pra poder vender, né? O Juscelio Paiva foi fazer essa reportagem e vai trazer os detalhes pra gente sobre essa liberação pra algumas espécies, tá? Então é importante a gente discutir isso, principalmente porque teve pescador que não recebeu seguro defeso. Foi aquela confusão toda no fim do ano passado pro início desse ano. O Juscelio vai explicar direitinho na reportagem. Vamos colocar o Juscelio aqui. Nas feiras de Manaus, eles estão reaparecendo. Sardinha, surubim, alguns dos peixes que estavam no período de reprodução. Tá vindo mais de araquim mesmo, pacuida não tem não ainda. Só uma cambada. Quem trabalha com pescado por aqui diz que a quantidade ainda é pouca. O barco que deixava sem caixa tá deixando uma, não tem nada. Tá difícil pescado, mas há uma promessa que vai aumentar a quantidade de pescado nesse período agora, né? Todo barco que tava aqui parado viajaram pra trazer o peixe. É que os pescadores do Amazonas ainda estão voltando à ativa. Muitos deles ficaram sem receber o seguro defeso. O salário mínimo concedido a eles na época que alguns peixes estão em reprodução. Ou seja, os pescadores ficaram sem pescar de novembro do ano passado até o dia 15 de março deste ano. De acordo com o INSS, ao todo foram feitos 77 mil requerimentos para receber o seguro defeso 2016-2017. Mas cerca de 7 mil pescadores tiveram problema nas carteiras e ficaram sem receber o benefício. Tiveram seus requerimentos indeferidos porque a carteira deles estava suspensas ou então canceladas. E isso só vai ser resolvido a partir do final de abril, início de maio, quando a Secretaria Nacional de Pesca vai começar a fazer o recadastramento de todos os pescadores do país. No Careiro Castanho, 10 pescadores ficaram sem receber o benefício. Isso prejudica muito a vida dos nossos pescadores no Amazonas. Não é só a minha colônia, é referente à minha colônia. E muitas outras colônias também que ficaram com a pendência. Este ano, o INSS é que está fazendo o pagamento do seguro defeso no Amazonas. Mais de 250 milhões de reais já foram pagos para cerca de 66 mil trabalhadores em todo o estado. E o órgão garante que os pescadores que tiveram o benefício cancelado ainda vão ter chance de receber este ano. Após esse recadastramento, nós vamos reanalisar e reprocessar esses requerimentos desses pescadores. Então, portanto, alguns pescadores podem sim receber ainda o seguro defeso referente ao ano de 2016 e 2017. A Federação da Pesca diz que já recorreu ao governo federal para garantir o benefício aos pescadores prejudicados. Eu quero que o Amazonas aqui, o INSS, diga quantos benefícios foram feitos, quantos requerimentos foram requeridos e quantas pendências se tem, quanto foi o valor em termos de valores que foi pago. Segundo o INSS, para o seguro defeso 2017-2018, o órgão quer processar todos os requerimentos até 31 de dezembro deste ano. Todos os requerimentos até 31 de dezembro deste ano? E como é que fica até lá, minha gente? Olha só, é imprecedível que esses pescadores recebam essa colaboração, porque eles vivem disso. O seguro defeso é bom para poder dar esse sustento para o pescador no momento em que ele não pode pescar e principalmente garantir que ele vai obedecer a época do defeso. Porque o defeso existe para garantir a sobrevivência das espécies, porque senão daqui a pouco vai ter, você imagina, né? Está em extinção o pirarucu, está em extinção o opacu, sardinha está em extinção. Imagina essa notícia? Porque a gente está pescando... E pior, os pescadores já têm um outro problema, eles pescam e não tem onde armazenar o peixe naquela história que nunca tem fim lá no porto da Seasa, que não tem frigorífico que funcione para armazenar o peixe. Então eles ainda estragam o peixe que está sendo pescado. Então é importante que o piscicultor, que o caboclo que está cuidando ali, que tenha o criador de peixe, o pescador que está lá todos os dias de madrugada, 3, 2 da manhã, para poder fazer a pesca, tenha essa atenção do governo público. Eles precisam ter a atenção do governo. O governo já é público, né? Eles precisam ter a atenção do governo, seja federal, seja estadual, quem quer que seja, precisam voltar os olhos para o pescador, para que o pescador tenha onde guardar o peixe quando não conseguir vender todo ele no mesmo dia. E tenha o suporte do seguro de defeso, da época do seguro de defeso. Receba o seguro deles, receba o seguro deles, para poder respeitar o defeso e fazer com que as espécies de peixe permaneçam nesse mundo, no nosso Amazonas. Então é imprescindível que os governos federal e estadual, os governos principalmente federal, colaborem com o pescador, criem e deem a ele condições de trabalho. Não dá para ficar trabalhando na marra como eles trabalham. A gente sai aqui da cidade, 11 horas e 39 minutos e vai lá para Parintins. Um policial militar é acusado de atirar em um homem durante uma festa, numa casa de show. Como é que foi isso, Tadeu de Souza? Tadeu de Souza vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela, na reportagem. O fato aconteceu numa casa de pagode na orla da cidade de Parintins. A vítima foi René dos Santos Brandão, 27 anos, que segue internado no Hospital Regional Jofre Coen. Mas, segundo os médicos, não corre risco de morte. René foi alvejado com um tiro de pistola calibre PT-40, de uso exclusivo da polícia militar. A bala entrou na barriga de René e saiu no queixo. O soldado Ribson Maciel, autor do disparo, não quis gravar a entrevista. Ele disse, por telefone, que estava discutindo com a ex-mulher quando foi atingido com um murro desferido pela vítima. O PM contou que com um soco caiu e efetuou o disparo contra o agressor. O comando da Polícia Militar em Parintins abriu um procedimento para apurar o caso. Hoje nós já recebemos o telefonema do advogado, dizendo que a qualquer momento pode apresentá-lo na delegacia de polícia. Da nossa parte, nós vamos abrir um inquérito policial militar, porque mesmo ele estando de folga, muito provavelmente a arma utilizada que efetou o disparo seja uma arma nossa, da corporação. Então, por conta disso, caracteriza crime militar. Há poucos minutos, o PM Ribson Maciel, acompanhado de um advogado e de seu pai, o sargento PM Robson Maciel, se apresentou no comando da PM, na zona oeste da cidade. Agora, o que ele estava fazendo com a arma na festa? Não é procurar encrenca? Infelizmente, o que ele estava fazendo com uma arma na festa? Pude até brigar, rolava com o cara, dava no cara, batia no cara, agora dá-lhe um tiro numa briga, numa festa. É para acabar, né? Está vendo aí que o comando militar vai instaurar um inquérito policial militar para averiguar o cometimento de crime militar. 11 horas e 41 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem cá comigo, carinha. Poxa, vem, amor. Vem aqui comigo, vem. Vem cá, vem. Ele diz, vou, amor, aí vem trazendo a câmera para mim. Gente, olha, não se enganem com a corda desse bolo, porque isso aqui é um bolo de brigadeiro. Vocês estão achando, Abdu Razagawashi? Beleza? Abdu, que gosto que é esse bolo aqui? O que você acha? Gosto maravilhoso, mas tu sabe se ele é de maçã, se ele é... Chuta aí um sabor. Não é de maçã, é um bolo de brigadeiro. É um bolo de brigadeiro. Porque a gente vê... Ah, mas está aqui, olha, aqui em cima tem um brigadeiro aqui, você que tem do outro lado. Bolo da Vovó Tereza pelo 3307-3950. Você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da Vovó Tereza no nosso agora premiado de hoje, viu? Fica ligado, a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não. Fica ligado, a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não, 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 sai daí não